Olá, criativa e criativa! O vídeo de hoje é especial para os amantes de bicicletas porque vamos falar das melhores bicicletas Aro 29 em 2023. Afinal, essas bikes têm feito o maior sucesso e não é por acaso. Então, se você está pensando em dar uma upgrade na sua bicicleta ou quer adquirir a sua primeira bike, esse vídeo aqui é para você. Vamos explorar as vantagens de cada tamanho de aro e descobrir o que faz das bicicletas Aro 29 as queridinhas do momento. E os links, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo caso você queira adquirir alguma. E ao clicar, você ajuda diretamente ao canal. Então, sem mais delongas, já deixa o like para fortalecer e bora para o vídeo. Você já parou para pensar o porquê das bicicletas Aro 29 estarem dominando o mercado? Bem, elas têm as suas razões, mas antes da gente entrar nessa discussão, vamos explicar as diferenças entre os tamanhos de aros. Para quem não sabe, existem várias opções de tamanhos de aros disponíveis. O mais comum para bicicletas de adulto é o Aro 26, que oferece flexibilidade e resistência. É ótimo para manobras e curvas. Agora, o Aro 29 é uma história diferente. Ele demora um pouco para pegar velocidade, mas depois, meu amigo, a agilidade toma conta. Além disso, ele adere bem ao solo e é estável, embora possa ser um desafio em trilhas sinuosas. Por fim, mas não menos importante, existem também os aros 27 e 700. O 27 é uma mistura de tudo isso que eu já citei. Tração, estabilidade e um bom desempenho em alta velocidade. Enquanto o Aro 700 é semelhante ao Aro 29. É mais leve e rápido, sendo perfeito para o ciclismo de estrada. Podemos trazer nos próximos vídeos modelos de bicicletas de cada um desses aros. Se você gostar da ideia, deixa aí nos comentários que a gente traz. Mas o foco do vídeo de hoje são as bicicletas Aro 29, por serem as mais indicadas para a maioria atualmente. Então, agora que você já entendeu as diferenças entre os aros, bora conferir o ranking das melhores. Bicicleta KSW Se você está dando seus primeiros passos no mundo das pedaladas ou buscando uma bicicleta versátil para aventuras ao ar livre, a KSW Shimano é uma excelente opção. Essa mountain bike é projetada com características ideais para iniciantes e oferece um equilíbrio notável entre desempenho e acessibilidade. Uma das características mais notáveis dessa bicicleta é o seu quadro de alumínio, que oferece uma combinação de resistência e leveza. Isso faz dela fácil de manusear e transportar quando necessário, além de garantir durabilidade ao longo do tempo. O seu sistema de freios a disco hidráulico proporciona frenagens seguras e confiáveis, enquanto a suspensão dianteira suaviza o passeio, o que a torna adequada para diversos tipos de terreno. E por possuir a Aro 9, ela é particularmente indicada para quem deseja cobrir longas distâncias em trilhas ou terrenos variados. Com 21 marchas disponíveis, você vai ter a versatilidade necessária para enfrentar subidas e descidas. Os componentes Shimano garantem confiabilidade e desempenho resistente e consistente ao longo do tempo, o que é fundamental para iniciantes que desejam uma bicicleta de boa qualidade. Entre os pontos positivos, se destacam a variedade de cores disponíveis, permitindo que você escolha um visual que combine mais com seu estilo, além de um selim de boa qualidade, que proporciona conforto durante longos passeios, e a construção sólida de Shimano. No entanto, vale mencionar aqui que alguns usuários mencionaram que a suspensão poderia ser aprimorada. Além disso, a pedalada em marchas mais pesadas pode gerar algum ruído, mas no geral os usuários recomendam o produto. Para iniciantes que desejam uma bicicleta Aro 29 confiável, versátil e acessível, a KSW Shimano se destaca como uma boa escolha atualmente. KSW XLT Color Para quem procura uma bicicleta Aro 29 com estilo moderno e que combina uma variedade de cores atrativas, a KSW XLT Color pode ser a escolha perfeita para o seu uso diário. Ela se destaca pelas suas funcionalidades práticas e é especialmente recomendada para aqueles que buscam um sistema de suspensão de boa qualidade. Esse modelo é equipado com uma suspensão dianteira de 100mm que desempenha um papel crucial na absorção de impactos, garantindo estabilidade e equilíbrio mesmo em terrenos irregulares. Uma característica que merece destaque também é a frenagem segura proporcionada pelos freios a disco mecânicos. Mesmo em condições adversas, como chuva ou lama, esses freios oferecem frenagens ágeis e confiáveis, garantindo a sua segurança em todas as situações. Além disso, a bicicleta apresenta pneus multiterreno, que são ideais para transitar tanto em estradas asfaltadas quanto em terrenos acidentados. Eles são resistentes a furos, o que é um bônus para quem gosta de fazer longos passeios. No entanto, vale mencionar que essa bicicleta não possui garupa ou bagageiro, o que pode ser um ponto negativo para quem precisa transportar cargas ou levar um passageiro. Então, se recomenda considerar essa limitação de acordo com as suas necessidades individuais. Mas, de modo geral, a KSW XLT Polar é uma excelente opção para aqueles que valorizam um design moderno, uma variedade de cores e desempenho confiável. Bicicleta Rino Everest A Rino Everest é uma opção intrigante para quem está em busca de uma combinação de estilo, desempenho e versatilidade. Com um quadro de 17 polegadas em alumínio, essa mountain bike apresenta uma construção leve que proporciona excelente controle durante as pedaladas. Além disso, o guidão também é feito de alumínio, o que a torna uma escolha atraente para aqueles que valorizam a agilidade e a capacidade de resposta nas suas aventuras ciclísticas. E uma das características mais notáveis aqui da Rino Everest, sem dúvida, é o seu design único, com cores vibrantes que a tornam visualmente cativante e atraente. Essa bicicleta é um verdadeiro destaque estético, o que é ideal para quem gosta de pedalar com estilo. Além disso, as peças de alumínio contribuem para a sua leveza, o que é fundamental quando se busca atingir altas velocidades e manter o controle em diferentes tipos de terreno. Uma característica que se destaca também é o sistema de marchas, que oferece nada mais, nada menos que 24 opções. Isso proporciona a versatilidade necessária para enfrentar diversos tipos de situações, desde subidas íngremes até estradas planas, garantindo que você possa adaptar o desempenho da bicicleta de acordo com as suas necessidades. No entanto, é importante mencionar que alguns usuários relataram problemas com peças defeituosas, o que exigiu manutenção. Além disso, a ausência da blocagem nas rodas pode ser um ponto de consideração também, especialmente para ciclistas mais pesados. Mas com algumas melhorias nas peças e acessórios, a Hino Everest pode se tornar uma bicicleta bem eficaz para pedaladas urbanas e aventuras diversas. Calói Supra Freio A bicicleta Calói Supra Freio é a escolha ideal para iniciantes também, que desejam embarcar na emocionante jornada do ciclismo com confiança. Com o seu câmbio Shimano resistente e uma série de características impressionantes, essa bicicleta é projetada para oferecer uma experiência de pedal suave e duradoura. Uma das características notáveis aqui dessa bicicleta Calói também é a sua durabilidade. Com uma garantia estendida de um ano, a Calói assegura a qualidade e resistência desse modelo, proporcionando tranquilidade aos ciclistas que buscam investimento a longo prazo. Essa é uma vantagem crucial para aqueles que desejam iniciar sua jornada no ciclismo com um produto confiável. A suspensão dianteira e os freios a disco mecânicos feitos de alumínio também são destaques aqui nessa bicicleta, oferecendo uma combinação perfeita entre robustez e leveza. Com 21 marchas à disposição, você pode atingir altas velocidades e enfrentar diversos tipos de terreno com facilidade. Além disso, a opção de escolher entre as cores alumínio ou cinza permite personalizar o visual da bicicleta de acordo com seu estilo, apesar de não ter muita variedade aqui. O Aro Vezan diz que preto é outra característica marcante aqui dessa bicicleta, proporcionando estabilidade mesmo nos terrenos um pouco mais irregulares e acidentados. No entanto, vale observar que o selim pode ser um pouco rígido para alguns ciclistas. Felizmente, essa questão pode ser facilmente resolvida com a compra de uma capa de gel, tornando a experiência do pedal ainda mais confortável. Resumindo, a bicicleta Aro 29 Calói Supra Freio é uma escolha sólida para iniciantes no ciclismo. Isso graças ao seu resistente câmbio Shimano e a durabilidade que a garantia de um ano proporciona. Sem falar que é de uma marca reconhecida e confiável. Se você é apaixonado por ciclismo off-road e procura uma bicicleta que combina robustez, estilo e desempenho, a Colibike Atalanta Aro 29 é uma opção que merece um olhar mais atento também. Projetada com o espírito destemido de uma autêntica mountain bike, ela é a escolha ideal para esportistas e aventureiros que desejam enfrentar trilhas desafiadoras e estradas urbanas com confiança. Um dos principais destaques aqui da Colibike Atalanta é a sua construção resistente. O seu quadro de alumínio é projetado para suportar as exigências das trilhas de montanha, proporcionando durabilidade e confiabilidade mesmo nas condições um pouco mais adversas. Além disso, o sistema de freio a disco oferece uma frenagem precisa, garantindo a sua segurança em descidas íngremes e terrenos acidentados. E a combinação de rodas livres 7V Index e os aros 29 com parede dupla em alumínio proporciona uma excelente estabilidade e aderência em diversos tipos de terreno, que é um ponto muito positivo aqui. A presença de pneus MTB multiterreno torna essa bicicleta versátil o suficiente para enfrentar terrenos variados, seja lama, cascalho ou asfalto. A suspensão dianteira de 80mm e o selim MTB garantem conforto durante as suas aventuras também. Seja nas trilhas ou nos deslocamentos urbanos. No entanto, é importante observar que apesar da sua impressionante durabilidade e desempenho, a Qualy Bike Atalanta pode não ser a opção ideal para quem busca um visual altamente personalizável. O design dessa bicicleta é mais rusco e as opções de cores são limitadas aqui. Mas se a prioridade está na resistência e no desempenho sólido para enfrentar suas trilhas, a Qualy Bike Atalanta é uma escolha que não vai decepcionar. Bicicleta Kaloi Explorer Sport Se você está buscando uma bicicleta aro 29 definitiva, a Kaloi Explorer Sport é uma escolha que brilha no mercado atualmente. Essa bicicleta é sinônimo de alta tecnologia e desempenho excepcional. O destaque mais marcante é o sistema de marchas inteligentes, o que oferece 24 velocidades para atender a uma ampla gama de necessidades, seja escalando colinas, íngremes ou desfrutando de descidas empolgantes. Essa é uma característica que define a Explorer Sport como uma bicicleta versátil e eficiente. Além disso, a Explorer Sport é fabricada com a tecnologia de ponta. O seu cubo traseiro com sistema Freehub proporciona uma pedalada suave e eficaz, enquanto os freios hidráulicos da Shimano oferecem frenagens seguras e progressivas, tornando trilhas e passeios mais seguros aqui. Outra característica impressionante dessa bicicleta é a sua tração consistente. Os aros maiores proporcionam uma área de contato maior com o solo, garantindo aderência, estabilidade e controle nas curvas. Isso é um grande diferencial e crucial para aqueles que gostam de se aventurar em terrenos mais desafiadores. Porém, a gente não pode ignorar que a Kaloi Explorer Sport, apesar de ser excelente, também tem os seus pontos negativos. Um deles é a limitada variedade de tamanhos de quadros disponíveis, o que pode não atender a todos os ciclistas em termos de ajuste e conforto. No entanto, para aqueles que encontram o tamanho do quadro adequado, essa bicicleta aqui se torna uma escolha excepcional atualmente. Kaloi Vulcan Para quem está buscando uma bicicleta prática e funcional para o uso urbano, a Kaloi Vulcan pode ser a opção perfeita. Com características que destacam a sua utilidade nas ruas da cidade, essa bicicleta oferece uma série de vantagens para o ciclista urbano. Uma das principais qualidades é o seu aro, tamanho 29, é claro, que proporciona um desempenho notável, além da tração superior e estabilidade aprimorada, especialmente nas curvas, tornando-a ideal para a selva de concreto. Além disso, seu quadro todo em alumínio torna essa bicicleta leve e ágil, o que é essencial para navegar pelas ruas movimentadas da cidade. E a praticidade estende-se ao sistema de câmbio, que possui 21 marchas, permitindo que você escolha a velocidade mais adequada para qualquer terreno, tornando os percursos íngremes mais fáceis de enfrentar. O sistema de troca de marchas Trigger também simplifica essa tarefa, garantindo uma experiência de ciclismo suave. Outro ponto positivo são os freios a disco mecânicos, que são confiáveis e duradouros em terrenos urbanos. Isso contribui para a segurança do ciclista, o que é crucial nas ruas movimentadas da cidade. E a suspensão dianteira exclusiva da Calói, com 60mm de curso, oferece benefício adicional de minimizar impactos no pneu da frente, melhorando a estabilidade e o equilíbrio durante os trajetos. No entanto, é importante notar que a bicicleta Calói Vulcan não é dobrável, o que pode ser um inconveniente para aqueles que precisam de uma solução mais compacta. Portanto, se você procura uma bicicleta que seja prática, funcional e adaptável ao ambiente urbano, a Calói Vulcan é uma escolha que merece ser considerada. Com a sua gama de recursos e qualidade, essa bike pode ser sua companheira ideal no dia a dia. Bicicleta feminina KSW Se você é uma entusiasta de mountain bike e procura uma bicicleta que atenda perfeitamente às necessidades das mulheres aventureiras, a Aro 29 KSW feminina é uma opção que merece destaque. Ela é fabricada pela renomada marca Sidecheese e é projetada para proporcionar uma experiência excepcional em trilhas desafiadoras e terrenos acidentados. O grande diferencial aqui dessa bicicleta é o seu incrível custo-benefício atualmente. Ela oferece uma qualidade absurda por um preço relativamente acessível, o que a torna uma escolha incrível para ciclistas que não desejam comprometer o desempenho, mas também estão atentos ao orçamento. Com tamanhos disponíveis de 15 para ciclistas com altura entre 1,65 e 1,71 e 17 para mulheres mais altas, a bicicleta Aro 29 KSW oferece uma opção personalizada. Além disso, você pode escolher entre várias opções de cores, como branca com rosa, azul Tiffany e preto com rosa, permitindo que você adicione um toque de estilo pessoal à sua jornada de mountain bike. A bicicleta vem equipada com Aro 29, selim e manopla no estilo de bicicletas de montanha, o que a coloca como uma das melhores opções nessa categoria. Se você planeja encarar trilhas agressivas e terrenos irregulares, os pneus multiterreno oferecem a atração necessária para enfrentar condições ambientais extremas. E uma das características notáveis aqui também é a suspensão dianteira, que absorve impactos, reduzindo consideravelmente o risco de perfurações nos pneus. Isso proporciona um passeio mais suave e confortável, especialmente quando você está encarando terrenos acidentados. Com freios a disco de alta performance, você pode confiar na segurança e no desempenho dessa bicicleta, mesmo nas trilhas mais desafiadoras. No entanto, vale mencionar que algumas avaliações apontam para uma possível diferença entre a imagem publicitária e a realidade, então é importante ficar atento aos vendedores aonde você for comprar. Alguns usuários relatam que os pneus fornecidos podem ser de qualidade inferior em relação ao que eu mostrado na foto e que não incluem os adesivos. Portanto, ao considerar a compra, é fundamental levar em conta essas informações. Mas, de modo geral, a bicicleta feminina KSW é uma escolha excelente para mulheres que desejam explorar o mountain bike sem comprometer o seu orçamento. Ela oferece um excelente custo-benefício atualmente, com as suas características excepcionais, o que a torna uma das melhores opções para ciclistas que buscam aventuras em trilhas e terrenos mais desafiadores. Caloi Velox MY23 A Caloi Velox MY23 é a escolha perfeita para quem está em busca de aventuras ao ar livre, passeios no parque ou em ciclofaixas. Esse modelo oferece um equilíbrio incrível entre custo e desempenho também, o que a torna melhor custo-benefício atualmente do mercado, para a maioria das pessoas. Uma das características mais notáveis aqui é a presença de câmbios traseiros e dianteiros indexados, o que garante trocas de marchas rápidas e precisas, tornando cada pedalada suave e eficiente. Construída com materiais de alta qualidade, a Caloi Velox MY23 possui um quadro de tamanho 17 em aço resistente, além de um garfo com suspensão de 50mm de curso, aros de parede dupla e raios de aço zincado, para garantir uma durabilidade maior. Além disso, ela vem com o sistema Quick Release, facilitando a troca do seu pneu dianteiro e os ajustes de selim, tornando o uso mais prático para os ciclistas de todos os níveis no dia a dia. No entanto, existem alguns pontos que devem ser considerados. A bicicleta tem uma capacidade máxima de 100kg, o que pode ser um limite para alguns usuários. Além disso, ela não é a melhor escolha para quem busca aventuras em trilhas de mountain bike, pois o foco aqui está no lazer em deslocamentos urbanos. E para completar, as avaliações dos compradores destacam a qualidade desse modelo da Caloi, ressaltando melhorias notáveis em relações a versões anteriores. Os freios metálicos do modelo 2023 são um ponto muito positivo em comparação com versões anteriores, que usavam freios de plástico. O novo passador de marcha estilo Rapid Fire proporciona uma experiência de troca de marchas mais suave também. E embora o selim seja considerado simples e os pedais de plástico, a relação custo-benefício é inquestionável aqui. Resumindo, a Caloi Velox MY23 oferece uma experiência excepcional para ciclistas que buscam um ótimo custo-benefício para os seus passeios ao ar livre. Eleven Reactor Shimano Autos A bicicleta Aro 29 Eleven Reactor, equipada com o sistema Shimano Autos, se destaca como uma das melhores opções disponíveis no mercado de bicicletas de mountain bike atualmente, se destacando no nosso top 1 aqui do ranking. Com um quadro de tamanho de 19 e feito de alumínio 6061, ela combina durabilidade e estilo em um único pacote. O design moderno com um cano horizontal não só a torna visualmente atraente, mas também reforça sua resistência, isso graças às soldas precisas que acompanhem. Para os amantes de trilhas, a Reactor oferece uma suspensão dianteira de 100mm com trava, garantindo uma corrida suave e adaptável a diferentes tipos de terreno, isso sem sacrificar o conforto do ciclista. Os seus aros de modelo aéreo em alumínio proporcionam leveza e rigidez às rodas, tornando o manuseio da bicicleta mais fácil, seja para enfrentar obstáculos no caminho ou carregá-la até o carro após uma aventura. E o sistema de transmissão de 24 marchas da renomada marca Shimano, conhecida pela sua alta resistência e desempenho, oferece uma experiência de pedal suave e muito eficiente aqui. Além disso, o sistema de cabos com catraca Shimano reforça o eixo da bicicleta, proporcionando estabilidade adicional em terrenos acidentados. Mas embora a Eleven Reactor seja uma opção excepcional e a melhor atualmente, alguns ciclistas podem notar que o guidão é um pouco pequeno, o que pode afetar o conforto durante longos passeios. No entanto, considerando a combinação de características de alta qualidade, durabilidade e desempenho que essa bicicleta oferece, é fácil entender porque ela é amplamente considerada a melhor escolha atualmente no segmento de bicicletas Aero 29. Se você procura uma bicicleta que garanta conforto, segurança e uma experiência excepcional nas trilhas, a Eleven Reactor não vai te decepcionar. E aí, curtiu o vídeo? Qual bicicleta mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos segue também nas redes sociais, postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente, vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!